De novo eu vim por toda a cidade Mandei a finita, boates e vasos Tentei te encontrar no sorriso de alguém Pisei na bola, eu brinquei com o fogo Acostei demais e perdi o chão E agora o que eu faço, melhor vou sem você Tentei ser feliz como outra pessoa Mas me machuquei com esforço a roupa Meu coração não conseguiu te esquecer Virei mexida você na minha cabeça Toda noite sonho com você aqui Na cama ainda tem o teu cheio Sozinho não consigo dormir Virei mexida você na minha cabeça Tudo o tempo cola no meu coração Sozinho não consigo dormir Quando a noite desce é só solidão Tentei ser feliz como outra pessoa Eu vim por toda a cidade Mandei a finita, boates e vasos Tentei te encontrar no sorriso de alguém Mandei a finita, boates e vasos Tentei te encontrar no sorriso de alguém Tentei ser feliz como outra pessoa Isso na minha cabeça Eu não consigo Lorando Eu vim por toda a cidade Muito Tentei ser feliz como outra pessoa Obrigado.